Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Bia Feltz e o vídeo de hoje eu preparei com muito carinho pra vocês. Eu queria preparar um vídeo especial de final de ano, um vídeo bem bacana. E aí eu tive a ideia de trazer projetos que vocês aprenderam e fizeram aqui no canal. Então eu pedi que me mandassem fotos lá na página, lá no grupo. Então eu vim mostrar pra vocês os projetos de seguidoras que aprenderam aqui no canal. E essa ideia é legal também porque muita gente pode ver que realmente dá pra fazer sim os projetos que eu ensino que são super fáceis. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu já fiz um vídeo assim aqui no canal quando a gente comemorou algum número. Agora eu não me lembro, eu posso até deixar linkado aqui pra vocês conferirem. E não esquece de deixar aquele like bacana aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo também que eu vou amar ler os comentários de vocês pra gente encerrar o ano com chave de ouro. Agora comecinho de janeiro eu vou fazer uma pausa nos vídeos, mas eu vou vir logo em seguida com um projeto bem bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou dar essa pausa porque eu tô com bastante serviço aqui, eu preciso entregar. E pra mim dar uma relaxadinha também. E depois eu conto mais detalhes pra vocês do que vem por aí. Então vamos conferir os projetos lindos que as seguidoras fizeram. E depois eu vou dar essa pausa. 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 Foi isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu desejo que vocês tenham aí um 2018 repleto de realizações. E espero que a gente continue juntinho. Porque eu tenho muitos planos legais pra gente. Porque eu tenho muitos planos legais pra gente em 2018. Um super beijo. Tchau.